Então você está falando de algumas seitas, a gente pincelou algumas, mas quais são as mais atuantes aqui no Brasil, né? O que você acha, assim, você que está no campo mesmo? Você sabia que o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo em número de adventistas do sétimo dia? É mesmo, tem mais adventista aqui no Brasil que em qualquer lugar do mundo. Do que nos Estados Unidos, onde foi fundado. E que é um grande país, né? Sim. Então, tem mais adventista no Brasil do que em qualquer outra parte do mundo. O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de testemunhas de Jeová. O Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo em número de Mormons. Então estas seitas são as mais populares. E Brasil, hein? A gente, claro, tem muitas outras seitas. Mas essas são as mais populares. São essas que estão aí, batendo de porta em porta. Mas estão surgindo cada dia novos grupos religiosos, vindo do Japão, vindo da Coreia, vindo da China, por exemplo. Sim. Tem grupos aí dos mais diversos, infelizmente, pregando um outro evangelho. Então, você já falou dos aspectos mais comuns entre as seitas, né? E como elas se comportam. Também tem coisas em comum também, né? Como que as seitas se comportam. Então, você falou pregando de casa em casa, distribuindo literatura, tratando bem as pessoas. É muito importante a gente saber esses aspectos, né? Para que a gente não seja enganado. Para que ninguém da nossa família seja aí desviado, né? Da verdadeira fé. Então, normalmente, as seitas, elas subestimam o verdadeiro valor de Jesus. Então, coloca Jesus numa posição secundária, tira muitas vezes dele a divindade, tira os seus atributos divinos, tira a sua humanidade, nega a sua ressurreição. Então, creem apenas em determinadas partes da Bíblia, admitem, inspirados por Deus, os escritos dos seus fundadores. Você já falou de uma seita chamada Tabernáculo da Fé? Tabernáculo da Fé. De William Merriam Brunner, que era o pregador batista. Mas esse camarada teve um problema lá na família dele, com a esposa dele e a filha, que morreram. E antes ele tinha ouvido a mensagem do unicismo. O unicismo é uma seita que nega a trindade. Do grupo, por exemplo, musical Voz da Verdade. Eles são unicistas. Então, o Tabernáculo da Fé, do William Merriam, eles negam a trindade. Ora, quando alguém nega a doutrina da trindade, como faz o Voz da Verdade, está negando o quê? A essência de Deus. Do único Deus verdadeiro. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eles admitem como inspirados os escritos dos seus fundadores. O Tabernáculo da Fé segue as mensagens de William Merriam. É, eu vi que Jesus fez uma canção para William Merriam. Uma canção, aí falando que William Merriam é maior do que Jesus, alguma coisa assim. Não, sabe quem disse isso? Não, não, quem chegou ao ponto de dizer que William Merriam era o verbo encarnado de Deus na Terra, foi o Tia Eleusborn. Você já ouviu falar do Tia Eleusborn, um grande pregador pentecostal, muito usado na área de cura divina. Ele era o apóstolo da África, o Tia Eleusborn. Mas ele chegou ao ponto de dizer que William Merriam era o verbo de Deus encarnado aqui na Terra. Meu Deus, hein? Quanto engano, né? E esse mesmo Tia Eleusborn, que era um pregador da teologia da prosperidade, confissão positiva, antes de morrer ele veio no Brasil. E ele falou no conselho de pastores. Com a morte da esposa dele por uma enfermidade, porque essa turma não aceita que um cristão pode ficar enfermo. Sim. Sofrimento é sinônimo de endemoniamento, falta de fé, enfim. E aí ele perdeu a esposa, né? Graças a Deus ainda houve tempo. Ele declarou abertamente que ele era contra essa teologia que ele pregou a vida inteira. A vida inteira. Graças a Deus, este homem morreu crendo no evangelho verdadeiro. Graças a Deus. Tia Eleusborn. Então você falando de líderes aí, até de teologia da prosperidade, e tem algumas características também de líderes de seitas, né? Por exemplo, nós temos, você falou de três aí, nós temos o Joseph Smith, o Ellen Goldwhite, o Charles Cesar Russo, o fundador do Churva, o William Branagh, são alguns. E é interessante, porque uma outra característica de seitas, é que eles dizem ser os únicos certos. Aí, a gente vai aqui ter um problema sério, tenho certeza que os nossos ouvintes não vão gostar de ouvir isso. É, olha lá. Por exemplo. Hora da polêmica. Hora da polêmica. Por exemplo. Para, para, para. Não, continua, continua. Por exemplo, você já ouviu falar da igreja Congregação Cristã do Brasil? Ai, ai, ai. Então, é uma igreja cristã, a Congregação? O que que você acha? Manda o seu palpite aí. Eles estão perguntando aqui. Manda o seu palpite aí. Eu não vou falar sobre ela agora, eu quero ver o que você vai falar sobre ela. Eu quero a sua participação, tá bom? Você está curtindo aí, está dando like, mas eu quero a sua participação. Por favor, diz pra mim o que que você pensa da Congregação Cristã. Aliás, você tem parente envolvido nesta igreja? E aí? Se você tem parente, eles te consideram irmão em Cristo? Eles te cumprimentam com a paz do Senhor? O que que você acha? É uma seita? Então, as seitas dizem ser os únicos certos. É o exclusivismo, né? E usam uma falsa interpretação das escrituras. E ensinam o homem a desenvolver também a sua própria salvação. E muitas vezes sob um conceito totalmente naturalista. Outra característica das seitas é que eles buscam a sua presa onde? As seitas não estão lá na Cracolândia pra ganhar aquelas pessoas pra Jesus. Tem lá a Cristolândia, que é um trabalho feito pelos batistas. Sim, sim. Excelente. Mas eu nunca, e eu faço o trabalho de evangelização na Cracolândia, eu nunca vi uma seita ali. Nunca vi um mórmon, nunca vi uma Tsunjová, nunca vi um adventista ali. E não só, porque não tem só essa Cracolândia em São Paulo. Tem várias Cracolândias espalhadas pelo Brasil. As seitas não estão preocupadas com esse tipo de pessoa. As seitas estão preocupadas com o novo convertido da tua igreja, da minha igreja. Então, quando eles sabem que o camarada abraçou o evangelho, largou as drogas, largou a prostituição, largou a criminalidade, aí eles vêm como um urubu na carniça. Olha, lá na tua igreja tem pastor, mas na nossa não tem pastor. Jesus é o único pastor. Olha, lá na tua igreja, você vai ter que sustentar o teu pastor. Aqui ninguém recebe salário. Olha, lá na tua igreja, você vai ter que dar o dismo. Aqui não, a gente não dá dismo, não dá oferta. Aí a pessoa diz, puxa vida, que igreja maravilhosa, né? Olha, lá na tua igreja, Deus não fala, porque o pão não é quente, é pão frio. O pastor passou a semana inteira preparando a mensagem de domingo. Isso aí é pão frio. Você tem que vir pra cá, porque aqui Deus revela na hora. Infelizmente, são características de seita. 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 Obrigado.